Fala galera, oi nós aqui de novo no DCS, hoje mais um videozinho para lhes agradar pessoal, F4E Phantom, F4E Phantom, se não me engano eu tinha postado um vídeo esse dia, já nem sei mais, que a minha agenda está complicada, deixa eu ver um negócio aqui, eu queria mostrar de novo, eu vou refazer um vídeo aqui, uma coisa chamada marcador de mapa, isso aqui traduzido, viu pessoal, marcador de mapa lá no F4, isso aqui na verdade é um gato, você pode marcar alguns alvos, qualquer coisa no mapa, isso aqui se torna um ponto de navegação, é, você pode usar o marcador de mapa e usar isso aqui como um waypoint de navegação, para você guiar o seu avião até lá para jogar uma bomba, vamos pensar que é um gato, vamos considerar que isso aqui é para aquele pessoal que não quer ficar digitando coordenadas, não quer queimar neurônios, isso aqui é para você se divertir, então, deixa eu ver o que tem mais aqui, aí você vai lá, acessa o menu do rádio, vem o menu do rádio, se não me engano, go, 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 point, aí vem esse map, mark, e aqui fica salvado, onde que eu estou com o mouse, aqui nessa aba aqui, fica salvado os mark, o map, mark, que você recriar, quase que não sai, né, eu já estou cansado, até de dormir pessoal, além disso, deixa eu mostrar um negócio aqui, eu estava fazendo os pré-testes, aonde eu estou com o mouse aqui, essa setinha aqui, uma para cima e uma para baixo, esse aqui é o alinhamento que você vai ter de fazer na hora de lançar a bomba, se possível, deixe-se aqui mais alinhado possível, na tela lá do F4 também, no radar, tem uma linha grossa, que ela fica visível, é, em cima daquela bolinha, quando o radar está travado no solo, aquele ali também tem que ficar alinhado, a ideia é o seguinte, o pontinho central, deixa eu tirar o mouse aqui, que eu não sei como é que ele está gravando, esse pontinho central aqui do círculo, ele, você não pode salvar, você não pode fazer o jester em cima do alvo, o certo é deixar um pouquinho antes, como são bombas burras, você sabe como é que é, né pessoal, é por isso que esse avião jogava um monte de bomba para ver se acertava alguma coisa, então, não, tenta, é, travar o alvo um pouquinho antes, o problema é que não tem jeito de eu mostrar para vocês lá na hora que eu estiver descendo, esse tem de pau aqui, na hora que você está usando armamento é complicado, mas, coloca o seguinte, o ponto central da mira, você vai só, é, travar um pouquinho antes do alvo, é, na hora que eu fizer o vídeo lá, vocês vão ver qualquer coisa, vocês dão uma pausa, deixa eu ver mais alguma coisa que eu tenho de mostrar, Ah, é, peraí, deixa eu carregar a missão, ixi, cheio de tela aberta aqui, peraí, deixa eu pegar a missão ali, eu tinha uma missão pré-pronta aqui, espero que a música não esteja atrapalhando, ixi, tem os direitos autorais do, ixi, peraí pessoal, que ser, o YouTube é fresco demais, você não escuta essa música aqui, os caras, não, corta estranha aí, tem isso aqui, pessoal, igual que eu lembrei, ixi, vai ficar sem a musiquinha aí, pessoal, vai com o YouTube, corta o meu vídeo, nessa música, ele tem direito de alterar, para tocar na, vai se foder, ixi, usar o YouTube ultimamente, isso que está uma porcaria, ixi, bora lá, pessoal, bora lá, bora lá, bora lá, deixa eu só fazer um pré-cheque aqui, pré-cheque, é, vai, desce, carrega, não passa vergonha não, beleza, vamos levar, 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, é isso, 3 e 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exato, 12 bombinhas, M, o que, MK82, né, é, deixa eu ver se eu acho um alvo ali, para a gente jogar essas bombas, pessoal, peraí, peraí, deixa eu ver aqui, é, o Mark Point não é, é, é gato, todo mundo sabe, então, isso aqui é para vocês se divertirem, depois, eu, depois eu vou fazer um vídeo usando as coordenadas, quando você cria uma coordenada, vamos ver se vai funcionar, eu, os meus primeiros vídeos que eu fiz aqui, a coisa estava feia, as coordenadas não batiam de jeito não, peraí, deixa eu achar um alvo aqui, fácil, ah, eu tinha tirado uma foto, esse aqui, ó, beleza, vai ser esse aqui, ó, peraí, peraí, eu acho que eu tirei uma foto dele, aqui, ó, faz de conta que aquele alvo é esse aqui que você recebeu, e faz de conta que você colocou na hora que você, peraí, aqui, ó, você vai jogar uma bomba bem aqui, ó, peraí, faz de conta que isso aqui é a foto de satélite, para você reconhecer o alvo na hora que você estiver descendo, copiou? Então, temos uma área, tem um rio aqui, e tem esse alvo aqui, então, o Waypoint que a gente vai criar lá do Mark, 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 que nomeio sacana, peraí, não passa vergonha não, Mark, 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 isso aqui para outra coisa, marcador de mapa, é, ganhá, é, ganhá, a coisa hoje está feia, então, vamos fazer de conta que eu recebi uma foto de satélite, e você tem essas coordenadas aqui, copiou? Ah, não tem alguma coisa que você sabe, que é isso aqui, então, na hora que você estiver descendo, pela fota de satélite, o seu gesto está falando, opa, o nosso alvo ali, está travando, está travado, bora lá, bora lá, aí eu tenho que colocar alguma coisa lá, para a câmera, Como é que eu faço? Não adianta eu colocar uma câmera, porque eu vou estar voando. Depois eu giro a cabeça para vocês verem se acertou o álbum. Pode ser? Bora lá, bora lá. Beleza. Primeiro eu tenho que carregar a missão para que ele lhe dá certo. Porque ele só carrega no F10. Por isso que eu falei, depois eu faço um vídeo com coordenadas, que aí fica mais fácil. O problema é que os primeiros vídeos com coordenadas que eu fiz, a coisa estava feia. Você navegava, chegava perto, o trem não batia de jeito nenhum. Mas, pelo que eu vi, já fizeram uma atualização no F4. Vamos imaginar que esteja saudável essa atualização e já consertaram essa discriminação. Eu postei um vídeo mostrando alguma coisa e o negócio está feio. Eu sei como é que esses caras se acabavam falando naquela época, viu? Mas, esse aqui está em desenvolvimento e não pode falar nada. Então, deixa eu fazer um pré-cheque aqui, como diz o outro. A ideia é nos aproximar do alvo a 16 mil pés. Antes de eu descer para o alvo, que vai estar a 5 milhas, eu vou descer com 5 milhas de distância do alvo. A ideia é que a aeronave esteja em torno de 300 nós. Nossa, a velocidade de descida é aqui o negócio, né? Quando está descendo, para baixo todo mundo... Como é que é o tintado? Para baixo todo mundo ajuda. Eu acho que é alguma coisa parecida assim. E vamos lançar... Deixa eu ver aqui mais. O alvo está a 60 pés de altura do solo e o ângulo de ataque eu vou colocar a 6. Então, o alvo está a 5 milhas. O ângulo de ataque que eu vou descer é a 6. A velocidade de descida em torno de 450. A velocidade... A aeronave antes de descer é de 300 nós. E a ideia é que estejamos a 16 mil pés. Copiou, pessoal? Deixa eu pegar as coordenadas ali. Tem que estar com a aeronave ligada. Deixa eu carregar aqui. Ok. Piloto automático. Não é bobo. Vou colocar um gás aqui, que senão ele começa a gritar. Beleza. Está tudo ok, parceiro? Posso ir lá? Vou lá no F-10. Beleza. Esse aqui sai. Esse aqui sai. Vamos pegar aqui. Mark Label. Mark Label on, off. Aqui eu falei que é mais ou menos por aqui. Não. É por aqui, não. Olha aqui. Também não é, não. Ai, ai, ai. Deve ter colocado um negócio aqui. Aqui é. Deixa eu pegar uma foto de satélite. Ah, é por aqui. Não. Caraca, filho. É aqui sim, filho. Não é, não. Não é, não. Não é, não. Ah, é aqui? Não. Ah, cadê a foto de satélite? Cadê a foto? Cadê a foto? Cadê a foto? Aham, aham, aham. Ajudou muito. Ajudou muito. Acredito que vou passar vergonha aqui. Pera aí. Ah, é por aqui. Era por aqui, filho. Ah, não acredito. Ixi, que vergonha. Bota lá, Descê. Pera aí. Coloca uma marca lá, senão fica difícil. Ah, desculpa aí, pessoal. Ah, sacerdote que eu falei que ia aqui. Ah, não é aqui não. Era aqui não. Era por aqui, filho. É aqui, ó. Lembrei. Deixa eu colocar um negócio aqui, senão a vergonha alheia é uma coisa estranha, né, filho. Pera aí, deixa eu colocar um negócio aqui. Quem é esse cara aqui? Ah, beleza. Aqui é outro tem. Pera aí, só para... Me orientar lá, pessoal. Desculpa, é isso. Porque eu tenho a foto de satélite. É foto, pessoal. Não é o mapa todo, não. Pera aí. Deixa eu carregar de novo lá. Como eu falei, isso aqui é para a gente se divertir. Pera aí. Vamos carregar de novo. Agora ele carrega mais rápido, como sempre, né? Vai, DCS. Não passa vergonha, não. Já passei vergonha aqui. Pera aí, pessoal. Ah, meu Deus do céu. Bora lá. Bora lá. Vamos fazer o nosso meio de armamento. Aí, cara. Não passa vergonha, não. Tá enrolando aqui. Você não carregou, vi. Não. Não tem jeito, não, pessoal. Um monte de janela aberta, sabe como é que é, né? Pera aí. Piloto automático. Ops. Vai, engrenou. Vou dar um gászinho aqui. Opa, estudo não. Senão ele passa ali do ponto e não dá tempo de eu pegar as coordenadas. Eu ainda tenho que configurar o armamento. Beleza. F10. Esquiçai, 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 esquienta. Onde está? Satélite. Cadê, 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 cadê? Agora sim. Agora vai ser errado, pessoal. Onde que eu estava procurando? Tenho que estar para cá, filho. Aqui, ó. Esse aqui. Essa foto aqui. Quando você descer, você tem de ver esse aqui lá no solo. Então, imagina que isso aqui seja a foto de satélite. Naquela época, no mask, você podia ter isso aqui, parceiro. É uma foto de satélite ruim. Não é tão boa quanto a minha. Vamos marcar aqui. Vou colocar o nome aqui. Alvo. One. Beleza? Volta lá. Vamos configurar rapidinho aqui. Modo AG. Master Armour. Se não me engano, eu estou com os três. Você vai ser no modo DT, que é o gesto que vai nos ajudar. Aqui, ó. Quando ela está amarela, você sabe que ali é onde tem o armamento. Eu ia jogar no 5.1 alguma coisa. Mas não vou fazer isso, não. Eu tinha feito um pré-teste aqui e não gostei, não. Vou jogar no 5. Então, 12 bombas. Bomba. DT. Beleza. Aqui está ok. Deixa eu configurar o armamento. Letra A. Posso desligar esse aqui, pessoal. Opa! Não sei não. Sai. É... Esse comando que você já deve ter guardado aí. Pera aí. Vai, mouse. Não faça vergonha, não. DT. MK82. É... 450. A ideia é que eu jogue as bombas em torno de 4.000 pés. O alvo está a 60 pés do solo. E eu vou jogar... Eu vou descer num ângulo de... Mais ou menos 6. E aqui é o total de bombas. Beleza. Então, a minha configuração vai ser essa aqui. VT. MK. 450. 4.000. O alvo está a 60 do solo. O meu ângulo de descida é mais ou menos 6. E eu acho que eu estou errado nesse aqui. Porque eu estava usando o ângulo de ataque como referência. Me corrija aí. Fazendo o trabalho. Beleza. Deixa eu salvar aqui rapidinho. E manda ele trocar o waypoint. Ele salvou. Eu vou dar um pé ao gesta. E vou mandar ele sair. Beleza. Olha o rádio, ó. E aí, Goiás. Vai ficar assim. Navegação. Diretito. Mark. Ei, ponte 1. Ó. Steering set for diversion. E ligando o piloto automático. Vamos zerar esse aqui. Vamos virar para lá. Eu vou me aproximar a 16.000 pés. Olha a seta. Não faz de conta que isso aqui é um waypoint com coordenadas. Só que eu vou fazer isso no próximo vídeo. Acredito eu. Só que esse marque... Esse sistema de marcar o mapa aqui. É aquele sistema tico que tinha no C-Ré, ó. Eu quase xinguei aqueles caras quando eles inventaram esse trem. Não acredito que eu estou pagando esse dinheiro todo para fazer esse trem. Eu estou acreditando que isso aqui é provisório. Vê, pessoal. Deixa eu só pegar um ângulo bom lá. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê o mar? Ah, a casinha aqui. A ideia é jogar as bombas aqui. Alt mais C. Aí trava o mouse. Aqui, ó. Vamos jogar as bombas aqui. A ideia é que acerte, né? Vamos ver. Então, estamos a... Opa! Vamos subir um pouquinho aqui. 16.000. E já estou a 10. Pera aí. Vai na mão aqui mesmo. Pera aí. Vai na mão aqui mesmo. Opa! Deixa eu endireitar isso aqui. Me ligou. Beleza. Deixa eu ajeitar aqui. Vamos descer com... 5 milhas. Deixa eu tirar a potência aqui. 16.000. 300. Deve se bem. Pera aí. Pera aí. Essa aqui... Faz de conta que você tem uma foto de satélite. E quando você... Tanto é que ela está preta e branca. Nem à toa, não, pessoal. Quando você estiver descendo, você vai visualizar na posição do Hood lá. Será que aquilo lá pode ser chamado de Hood? E vai ver essa casinha aqui. Ali é o mapa. Ali é o alvo. Ops. 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 Onde janela aberta aqui, né? Saindo. 16.000. Vai rodar para 5. 300. 5. 5. Estou descendo com 5. Beleza. A foto de satélite lá, pessoal. Pera aí. Vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui, ó. Olha lá. Então, a ideia é o seguinte. O problema é que o meu mouse aqui tem uma bolinha grande. Esses dois triângulos aqui tendem que estar alinhados. E essa bolinha do meio, você vai travar um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Não é muito, não. Tenta fazer o seguinte. Está vendo esse espaço aqui entre a bolinha e esse risquinho? Tenta travar essa bolinha no espaço próximo aqui. Aqui, ó. Aqui está a bolinha. Aqui está o alvo. E a ideia é que as bombas começam a cair daqui para lá. Bora lá. Estou dando uma trimada. E já vou começar a falar para ele marcar o alvo. Ainda está longe. Mais perto. Um pouquinho para a direita. Aqui. Ah, destravou. Beleza. Lançar com quatro. Alinha. 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 Ficou mais torto que minha cara. Ah, meu Deus. Você perdeu o lançamento? Perdeu não, mané. Perdeu não. Era para ser o contrário, né? Perdeu, mané. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. F7. Aí, ó. Na mosca. Na mosca. Pera aí. Pera aí. Aqui, ó. Uma bomba. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Esse era o problema naquela época. Você tinha que jogar um monte de bomba para acertar o alvo. É complicado, viu? Isso aqui para nós é o alvo destruído, pessoal. Como eu falei. Eu estava vendo os vídeos do... Do F4. Vídeo real, viu? Daquela época que essa criatura aqui nasceu. Pera aí. Pera aí. Naquela época essa criatura nasceu, filho. E os caras falavam o seguinte. Ó. Não se acertaram o mosquito, não. Se acertou dentro do ciclo, já está bom. Aí. Mano, se para eles estava bom, para mim está ótimo. Eu acertei o alvo. Olha lá. Ih, já foi 20 minutos. Sobrou alguma coisa? Sobrou um gato pingado ali. Olha aí. Se isso não for um acerto, né? Nossa, que pongarela. Aqui é porque que não é preciso. Olha como é que as bombas começam a cair, ó. Até onde ela vai, ó. Isso é porque eu coloquei zero, ó. Quanto maior isso aqui, ó. Mais ela vai se esparramando. Aí, meu filho. Não é Cristo que acerta a alvo com um negócio desse aqui, não. É isso aí, pessoal. Esse aí, pessoal. Esse aí é o F4E Phantom. Fazendo mais um vídeo de armamento, pessoal. Aí eu não posso nem dizer que isso aqui é tutorial, né? Faltou dando umas dicas aí. Um dia eu chego e faço um tutorial para vocês aí. Aqui, ó. Marcador de mapa. Marque. Map, marque. Esse aqui é o nome... Aqui, lá no mapa, você coloca o nome dos alvos. Opa. E você chama o Chester? Tá aí, aqui. Vem de navegação. É... Divertito. Aqui, ó. Map, marca. E aqui fica o salvo. No meu caso aqui, eu coloquei só um. Eu vou ver se eu consigo usar as coordenadas para ver se esse trem funciona. Valeu? Naquela esquema, pessoal. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Se não gostou, pode dar um like. Mas, o principal, compartilha o vídeo. Senão o YouTube não distribui para vocês. Eu não preciso. Vocês estão... É sempre bom ter uma ajudinha. Valeu! Fui! É, parceiro. Essa é a hora de você me interromper, cara, hein? Eu tô apreciando a paisagem ali. Valeu, pessoal. Foi! Pedro. Eu tô apreciando a paisagem ali.